Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a uma nova sessão de Pokémon MMO aqui no nosso canal. Nós na última sessão finalmente chegámos e atabalhadamente, assim, de uma forma assim um pouco complicada, conseguimos o oitavo crachá. Não foi a primeira, foi a segunda tentativa e, basicamente, como foi o único ginásio onde chegámos e lá está, por causa de críticas, tivemos aí problemas. O que eu decidi foi dar upgrade a um dos membros do squad. Basicamente, já não estamos aqui com a nossa Webster, a Ariados, no squad. Basicamente, eu andei na Safari Zone e estive ali a apanhar Dratinis e Dragonettes e conseguimos aqui um Series que, entretanto, já evoluímos e tudo mais. Já está aqui com os EVs treinados. Em termos de IVs, não tem os piores, mesmo de longe. Tem 30 de ataque, 28 no speed. Já tem ali bom no Special Defense. Em termos de movesets, lá está, Dragon Rage, Outrage, Wing Attack, Aquatel. Não é, tipo, nada de mais. Dei-lhe aqui o Sharp Beak para aumentar o poder do Wing Attack. Muitas vezes vai servir, na minha opinião. E está aqui. E, basicamente, foi isso que decidi fazer. Nós, na sessãozinha de hoje, temos duas coisas que podemos fazer. Acho que podemos fazer o Gym Rerun para nos dar, tipo, assim, um bocadinho de desafio. Ou podemos simplesmente fazer o caminho pela Victory Road até a Liga e deixamos os Gym Reruns para depois da Liga. Acho que podemos fazer isso aí. Dei aqui o nome de zero ao nosso Dragon Knight. De resto, temos aqui o nosso Snorlax. Vem aqui, também está com, maioritariamente, EVs na defesa. De resto, Heavy Slam, Crunch, Body Slam e Zen Edbot. Está aqui. Está gostosinho. Vou-lhe chamar Gordito. Ele Gordito. Como é que se chama? Ele Gordito. É o nome que eu normalmente dou ao Snorlax, ou um dos. Temos aqui o nosso Dug Trio. Brave Nature, tipo, não é o melhor. Em termos de EVs. Aquele 31 na defesa. É, lá está. Não tem muito no ataque e no speed. O que acaba por ser um bocadinho frágil. Tipo, lá está. Não está com os EVs. Trabalhados como foi o do Dragon Knight. O do Dragon Knight, como, lá está. Foi mesmo necessário darmos upgrade aí. Aí, ao Squad. Lá está. Tem os EVs trabalhados por mesmo, mesmo, mesmo à medida. Dug Trio, antes de irmos a... Vou-lhe chamar Trimester. Trimester. É tipo Trimester. Trimaster. Trimaster. Mas não é com... Trimaster. Trimester. É o Trimester. É o Trimester. Lá está. Em termos de movesets. Acredito que seja o suficiente para irmos até a liga e fazer a liga. Earthquake, Bulldoze, 3, ataque e slash. Né? Gerardos, a nossa Merylis continua aqui. O Squad está todo em nível 60. Lá está. Aquele HP, ataque e speed também estão aqui. Estão incríveis. Tem Dragon Dance, como o Dragon Knight tem. Tem Outrage, como o Dragon Knight tem. Só que aqui, Waterfall e Crunch. Dei-lhe Wise Glasses. Tenho Wise Glasses para aumentar o poder do Crunch, possivelmente. Nossa Merylis. By the way, aqui há o Snorlax. Dei o Silver Scarf. Temos o nosso Starter. O Vegetta, vi na sorte. Não é o melhor dos Pokémons. Não. Em termos de moveset, não é o melhor. Não. Mas está aqui. Vamos ficar com ele até ao fim. Tentar fazer coisas acontecer. O nosso Vegetta. Temos o nosso Wash. Adamant. Tem aqui. Tem bons. E vês, tipo, no ataque e na defesa. Move set não é o melhor. Vou ser honesto. Mas, lá está. Vamos tentar fazer coisas acontecer. É isto. O nosso Squad. Eu não quero perder mais tempo. Nós temos que... Eu não sei. Eu vou precisar de cut e coisas assim pelo caminho. Eu, se calhar, sou capaz de precisar de cut e cenas. Eu não preciso de usar, tipo, tudo o que tenho no Squad. Jesus. Buba. Buba, Buba, Buba. Buba, Buba, Buba. Sou capaz de precisar de surf. Isso sim. Ok. Eu vou atirar aqui dois. Vou atirar ali rapidamente e eu vim na sorte. E logo se vê onde é que eu chego. Mas, se calhar, fazer o nosso caminho pelo Victory Road. Vamos ter treinadores para enfrentar e coisas assim. Este patch derby é onde apanhei a Ponyta. Originalmente. Para... Lá está. Bem, bem ainda no início do jogo. Foi depois do primeiro Crash Ahn. Já nem sei. Mas, foi isso aí. Agora. Vamos aqui. Já tinha passado por este primeiro. Ok. Cascade Bage. Tenho. Cascade Bage. Tenho. Tender Bage. Tenho. Rainbow Bage. Tenho. Aqui. Não sei se aparece aqui alguma coisa de jeito de todo. Soul Bage. Tenho. Oh não. Oh não. Posso simplesmente... Posso simplesmente... Ok. Por aqui. Mais Bage tenho. Oh. Horde. Aqui. Uma Horde de Psydux. E nem um... Como é que é o Shiny? O Shiny é azul. Tudo. Trinta. Trintas e muitos. Can't escape. O gangue do pato. A fazer bullying ao gordito. O gangue do pato. A fazer bullying. What the... My guys. My guys. Não é assim tão sério. My guys. Vou-me obrigar a... Ter-vos tipo... A merlise à frente. Bem parecia. O gangue do pato. Aqui. Todo. E um deles ainda vem aqui atrás de nós. Olha agora. Olha agora. Patos do demónio. Queres ver? Queres ver? Ok. Volcano Beach. Volcano Beach. 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 Tem aqui ervinhas. Tem aqui... Ai para poxa. Ai para poxa. Ai para poxa. E temos aqui. Earthpads. E temos então aqui. A liga. Eu vou tentar aqui. Primeiro. Temos. Super repels. Eu vou usar. Nós temos. Eu guardei o Venusaur. Eu guardei o Venusaur. que tem... Que é o único que tinha o Strength. Realmente. Strengths. Posso dar na Lapras. Posso dar na Lapras. Tirar aqui o Confuse Ray. Lapras é um bom Pokémon para servir de... HM Slave. Surf, Strength, Waterfall. Ok. E... Eu não faço ideia para onde é que eu tenho que ir. tipo decor. Eu nunca consigo pegar nos dois itens logo. Né? Nunca consigo pegar logo nos dois itens. Oh. Treinador. Of course. Of course. Eu tinha acabado de bater nela. E eu estou a pensar. Só estava a ver o player. Estou a... Era o que eu estava a pensar. Só estou a ver o player. Ponita. 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 O squad está todo. Está todo no mesmo... No mesmo nível. Basicamente. Tudo em nível 60. Quando o máximo que nós conseguimos ter é níveis 62. Não passam de 62. Mas... Ok. Low Kick. Lá está. Estamos bem. Guerra 12 continua a ser tipo a joia da equipa. Só que agora com o Dragonite ao lado. Lá está. Dois Dragon Dance Sweepers. É o clássico da primeira geração. Basicamente. Um version. Posso simplesmente... Waterfall. É. Posso dar simplesmente. Waterfall. Eu vou tentando... Usar a equipa assim. Variadamente. Variadamente. Mas basicamente o que eu estou a ver aqui é tudo a morrer para... Para o Waterfall. Estou... Tudo a morrer para... Para Guiara 12. Ok. Nine Tails. E há... Tudo a morrer para... Para Guiara 12. Guiara 12. O que é fácil. Eu espero conseguir fazer... Esta parte. Lá está. Bem. Tipo. Rápido. Se eu conseguir chegar lá. Eu não sei se consigo. Conseguimos fazer tipo a liga já... Já hoje. Victory Roll. Fazemos Victory Roll. E Elite Four. É que tipo. O Squad está todo em nível 60. Nem é o máximo. E eu estou com receita. Até chegar à Elite Four. Lá está. Eu vou tomar a mesma regra de... Se algum Pokémon morrer. Entretanto. Yara yara yara. Lá está. Não pode ser utilizado na Elite Four. É a única regra. Vou ser obrigado a tipo... A treinar outro Pokémon. Mas... Que seja. Tenho Pikachu. Tenho Sun Slash. Tenho Persian. Tipo na box. Só precisam de mais alguns níveis. Ou precisarão de mais alguns níveis. Vai ser chato. Como é óbvio. Mas... Ya. Que seja. Agora... Charizard. Ya. Nós não... Não tememos com o Charizard à frente. Mas eu tenho que ir ao Guiara 12. Guiara 12. Eu não confio muito no Charizard. Não confio muito. Acrobatic. Que se é um ataque físico. Por isso se intimidade é bom. Mas tem que dar a porcaria do Critical League. Voltámos à mesma coisa da última stream. E... Critiquem-se desnecessários. Dano desnecessário. Que nós estamos a levar. Pronto. É isto. E eu agora não tenho aqui... Ok. Vamos ver Dragonite. A ser utilizado pela primeira vez. Nossa. Serious Dragonite. Nossa. É Leaf Storm. Leaf Storm. Quanto a Leaf Storm a tua bem? Ele tem Inner Focus. Como é óbvio. Não tem Hidden Ability. White Air. White Herb. White Herb. Ok. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Que seja. Que seja. Temos aqui depois Charmeleon. Eu tenho Aquatail. Eu tenho Aquatail aqui. Tenho a chance de falhar o Aquatail. Ok. Não falhamos Aquatails aqui. Por isso também tá ótimo. Lá está. Há Coverage. Há Coverage. Dos nossos... Dos nossos... Pokémon. Dos nossos Pokémon. E Outrage. Aqui só para... Para verem aqui. Para verem aqui. 1.305 de Experiência. Yep. 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 I had a chance. You had a chance. You say. Um... Ok. Isto pode ser... Também simples. Para baixo. Ok. Então... Então... Yes. Vou usar outro. Ok. Isto é o outro treinador. Eu quero e preciso da Experiência. Honestamente. Preciso da Experiência. Eu pergunto. Sou mais rápido que o Machop? Pergunta. Ele gordito. Ele gordito é rapidito. Ele gordito é rapidito. Mais rápido que o Machop. Mais rápido que tem pardinhas pequeninas. To be fair. Tem as pardinhas pequeninas. To be fair. Focus Band. Ok. Zen Edbox. Eu não me lembro o que é que o Focus Band faz. Oh! E eu falei. Yikes. Gordito! Ele gordito. Ele gordito. Está aqui. Está aqui. Ele é incrível. Ele é incrível. Ok. Focus Band. É tipo Focus Sash. Então. Zen Edbox. Ou Machop. Prioridade. Certo. Zen Edbox. Nós não falhamos. Zen Edbox. Ele gordito. Aqui. Imparável. One Shot. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Está na altura de variar um bocadinho. Acho que vou meter o Duck Tree lá à frente. Só naquela. Isto tem ar de ser um gajo com wheezing, scoffing e hipno. Ok. Ok. Tinha o meu Crunch à frente. Agora não. Mas a defesa... Ah. Alertou sobre o Earthquake. Não te alertou o suficiente. Por isso... Estou eu bem. Cadabra. Não tem por que não morrer para um Bulldoze. Tremestero. Usou Bulldoze. Tremestero. Cadabras. Contra Cadabras também passo bem. Não... Não me vão dar Outspeed, apesar dos meus IVs serem terríveis. Já estamos bem treinados, por assim dizer. Bulldoze mata. Suílu não tem que ficar crítico. Ok. Certo, 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 vamos tentar não perder muito tempo de volta disto. Full heal. Isto é um treinador, não? Isto é um treinador, eu pensava que ele não tinha visto. Todos os NPCs aqui devem ser treinadores, não acredito que exista aqui outro NPC que não seja. Não acredito. Earthquake. Matar este Persian. E só tem mais um Golduck. Eu gostava muito de ter o Vinasaur, dava jeito de ter o Vinasaur aqui. Se calhar entretanto, se calhar entretanto um gato... Oh não, ele pode ter Ice Beam. Ele pode ter Ice Beam. I drop pumpas. I drop pumpas. Ok. Outrage. Outrageous. 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 Isto é o primeiro Mr. Mime que estamos a ver Certo? Eu acredito que sim Earthquake Eu não quero saber por palhaço Deixa-o ir Deixa-o ir Easy 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 Agora podemos ir por aqui E agora pergunto Para onde é aquela pedra? Primeiro Vamos aqui Child Prodigy Este que é este child Cool Trainer George Com um Arcanine Bem Vou dizer que nem um Intimidate de safra Nem um Intimidate de safra Deste Deste Earthquake Lamento Lamento informar-te Mas não dá simplesmente Cloyster Eu não tenho nada para bater num Cloyster Não tenho nada para bater num Cloyster O que eu posso fazer é Ir ao El Gordito O El Gordito tem Thick Fat se ele quiser usar as coisas de gelo Exatamente Cinco vezes por causa de Skill Link Body Slam Body Slam para tentar paralisar A Minho Rock Blast Ok Critical Insert Que é certo 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 Não dá muito Não dá muito dano El Gordito está aqui E eu não estou muito longe de ter tipo o squad tradicional Tipo De um jogo De um jogo destes Dragonite Geredos Snorlax É tipo Podia ter ido ao Dug Trio Podia ter ido ao Dug Trio Ele não paralisou Pelo menos isso Focas Vamos ao Dug Trio Vamos ao Dug Trio Não quero Não quero mais Explosion Por que é que haverias de fazer isso? Tipo Ele não deu muito dano Ao Dug Trio Mas por que é que haverias de fazer isso? Pergunto Pergunto Realisticamente Por que é que haverias de fazer isso? Eu estou a tentar jogar Ao melhor da minha habilidade Vou Entretanto Começar a usar pressões Não é muito efetivo Yes Wing Attack Boost Wing Attack S-Tab Não tenho para não matar Exatamente E a seguir Um Sun Slash Vamos tentar acertar outro Aquatail Vou tentar acertar outro Aquatail Acertarmos o Aquatail Ótimo Ótimo Uh É um squad bastante tradicional Tipo lá para estar no squad Mas não é tipo um Pokémon oficial É só tipo um Agent Slave Max Revive Ok Depois vou ter que comprar mais cenas Tenho vitaminas e coisas assim mas Eu não estou a gastar essas coisas Tenho só da POP Tenho 3 Revives Um Max Revive Pode ser que me sirva Pode ser que me sirva Isto é para ali TM do Overeat Ok Ok Saiu dali uma coisa Oh my god Tenho o Dactrio à frente O Dactrio já tem nível 61 E um Mas também não é por aí Também não é por aí Também não é por aí 42 Dry Master Well Dry Master Mata esta Clefairy Não Eu jurava Eu aqui Confiançudo Com o Celeste Seria mais do que Não tem que dizer Mais vale um gajo ir para o Step Mais vale um gajo ir para o Step Dewgong Oh Well Eu para isto Neste momento Só Ele gordito Ele vai dar aqui Tipo um Hyper Ice Spin Não vai dar um Surf Ok Eu passo Passo bem com isso Body Slam One Shot Easy 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 Version Ok Estes Pokémon estão claro Eu não me importo se o Dactrio E aqui o Snorlax Lá está a subir em primeiro Assim De nível Dragonite e Gerard A qualquer momento Um Dragon Dance Um Dois Dragon Dance Eu acredito que Sweepem Aqui Ali há algumas coisinhas Da Elite 4 E assim Chansey I mean Body Slam Não tem Porque não dar um dano Em si E aí Chansey 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 E um Jiggy 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 Easy 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 Estamos a fazer o nosso Dinheiro Vamos a fazer o nosso Dinheiro Oh my god Tanto treinador Aqui Meu Deus Tanto treinador Aqui Tanto treinador Aqui Zeca Não é tanto São só dois Vá Mas o mais Mais vale fazer estas batalhas Se calhar eu posso deixar a Elite 4 Propriamente Tipo Fazer a Elite 4 Para a próxima parte Depois da Elite 4 Certamente vamos ter outras coisas Para Para fazer E assim Vou dar aqui Vamos fazer as ilhas E tudo Tudo mais Sludge Bomb Sludge Bomb Sludge Bomb Easy Nada de mais Tentacles Por favor Mais Tentacles Não Sidra Crunch Não mata Não é Step Eu sei Mas ainda assim Estou com os Hidden Power Super efectivo Hidden Power Elétrico Hidden Power Rocha What? Vamos até cá Vamos até Muita calma Eu gostava Estar aqui Com Gostava Estar aqui Com O V Mas Mas Eu não tenho Aqui Night Slash Ou Critical Elite Vamos A ti Muita calma Eu não estou A gostar Não estou A gostar Da brincadeira Blast Ok Vou ter Que mudar Aqui Blast 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 Vou ao Gordito Ou vou ao Dragon Knight Aquilo Há de ter Ice Beam Também Coisas assim E ele agora Tandabat Oh Ice Beam Ainda bem que eu não fui A Dragon Knight Eu sabia Scald Oh não me des o burn Por favor Thank you Ok Sobreviveu com um bocadinho E tem água Berry Scald Outra vez Ok Não há burns Enquanto não há Ver burns Estou bem E agora um Polyworld Polyworld Merlis Também já tem 61 Eu não quero ir A Merlis Eu vou só dar Body Slam Ele não tem Ataques de Dota Só tem ali Skald Ok Opa 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 Ok Podia ser pior Eu vou meter o Dragon Knight Agora À frente Para esta Para esta batalha E só não precisa É que ninguém morra Deu Poucos pokémons Deu Dois Três No máximo Passo muito Poutinho Cinco pokémons Almost Wing attack Não tem porque não dar One shot É um Dragon Knight Vai lá Thank you Espero Se forem assim Uh pokémons de grass Uh Ótimo 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 Vou ficar só com O Rapidash E o Vinasaur Por O Par Para Aqui Tipo Níveis 61 Nível 61 E a equipa está praticamente Está toda em 61 Neste momento Estão todos em 61 61 Há de ser o suficiente Para Começar a fazer Elite 4 E acabar Por isso Olha só Este Dragon Knight Aqui a bater de frente Com estes bichos Todos Wing attacks Tenho wing attacks Para dias Wing attacks Para dias Wing attack É um clássico De Tipo De um jogo Assim Tipo Um Electro Pela Pela Primeira geração Wing attack Wing attack Do Dragon Knight Especialmente No Fire Head Tipo Na Primeira Tipo Can't Mas Terceira geração Como é este Jogo Esta Há de ser Para este Lado Certo Que agora Tipo Tira Aquela Cena Ali Certo Tirei esta Aqui Subo Aqui Ok Estou no fim Da liga Ia bem Ia bem Tudo 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 Bêbado Tudo Bêbado Ok Eu só quero Não Curar aqui Os meus Pikamans Vamos Fazer aqui Algumas Mudanças Fazer aqui Algumas Mudanças E pronto Vem aqui Vinasaur Está aqui A rapidagem Está aqui Vem que tipo Apanhei alguns Magmortars Aí De swarms Que foram aparecendo Tenho aqui O meu bichinho Com sweet scent Para Andar aí A fazer Tipo Os treininhos De vez Como fiz Do Dragonite Temos aqui O nosso Sleep Powder Compound Eyes Jolly Nature Butterfree Para apanhar coisas Está aqui O nosso Flyer Se alguma coisa Acontecer Entretanto O Ariadus Está aqui Mas Temos o Persian Temos o Pikachu Temos o Sand Slash Podemos dar aí Uns niveizinhos Tenho aqui Uma data de Dratini Os Dragonairs Tenho aqui Um Adamant Mas Os niveis Não são os melhores Mas Acho que Será suficiente Para Também Tentar a nossa sorte Aí na liga Isto é Pokémarts É não é Ai 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 Não existem Full Restores Aqui Não existem Full Restores Aqui Não existem Full Restores Neste jogo Ah Ok Hyper Potion Hyper Potion Hyper Potion Hyper Potion Tem 25 Hyper Potions 25 Hyper Potions Eu agora Não vou precisar De Ultra Balls Mas Antídotos Não compro um Paralize Heals Sim Awakening Vou ficar aqui Com 5 de cada Depois penso No resto Burn Heal E Ice Heals Eu depois penso Não No resto O mais importante Acho que neste momento São mesmo As As Poções Eu gostava Eu temo Que Se eu começar Agora A tentar Fazer isto A sessão Vai ser Tipo Boa longa Então Eu vou Fazer Os Restantes Treinadores Que nós temos Aqui E assim E logo Se vê Oh Agora Temos Lion Temos um Lion Lion I mean Isto é Boa experiência Para o Vinasaur Por isso É que eu meti Vinasaur À frente Mandar aqui Um seed bomb Fazer os Últimos Fazer os Treinadores Que nós Temos Que nós Temos Aqui Isto não é Um treinador Double Edge Oh Sure Sure Eu pensava Que seria Um treinador Bater Bater aqui Neste Bater Aqui Neste Needle Queen E Needle King Não é o melhor Pois não Estar aqui Com estes Dois É tipo Ir ao Trimester E ao E à Merlise Mandar um Grande Earthquake É melhor Não Não Lá está Não tentar A nossa sorte É melhor Mudar É simplesmente Melhor mudar Helping End Olha a Estático Drill Run Rapid Acho Ia perder Assim Muito 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 Rápido Posso dar Eu não preciso Eu vou dar Tipo Dragon Dance Porque eu não Preciso De atacar E arriscar Um Poison Point Eu só quero Dar o Earthquake O Earthquake De certeza Que mata Os dois De certeza Absoluta Que mata Os dois Me dá Point A sério Que ela Tinha Berry A sério Agora vou arriscar O Crunch Não há Poison Point Eu estava aqui Confiançudo Lá está Eu estou Confiançudo Eu acredito Nos meus Pokémons Eu acredito Avivadamente Eu acredito Avivadamente Nos meus Pokémons Tirar aqui Eu se calhar Devia usar Um Ok Aqueles treinadores Já Bati neles Oi Oi O jogo De vez em quando Dá aqui Uma bugadinha Eu aqui Já vim Existem Orçaringos Aqui What the hell Orçaringos Why Pessoal Eu acho Que tenho que Tenho que assumir Tenho que assumir A cena Eu nem faço ideia Qual é que é a ordem Eu nem sei Quem é que vem Primeiro Nem ali de fora Nem nada Eu acho que temos Itens Suficientes Não custa Não custa Não custa tentar Não custa tentar Deixa eu ver Aqui Aqui Isso Não custa Isso Não custa Não custa Isso é gelo Gelo Barra água É gelo Barra água Não é Gelo Barra água Vou levar o Elgordito à frente. Lorley. Icy, Icy. Eu tenho o Heavy Slam. Não querem arriscar o Rapidash. Jinx, já podia ter arriscado o Rapidash. Se bem que aqui... 55. Eu estou bem com 55 e tenho Thick Fat. Como eu estou com o Thick Fat na mente, sai aqui. É um danosinho. Isto dá um shot. É um danosinho, é que ele sai. Cloyster. Eu não gosto de Cloyster. Não gosto de Cloyster mesmo, nada. Oh! Lapras têm menos defesa física do que Special. E paralisei. E tem Leftovers. Vou dar Body Slam. Body Slam é incrível. Surf. Um Body Slam. Isto agora não deve matar. Oh! Mata, mata, mata. Kill Cloyster. Oh! Slow, bro. Não gosto de Slow, bro. Mesmo nada. Não gosto de Slow, bro. Mesmo nada. Eu tipo, eu aqui posso Dark Rank. Ele tem alta defesa. E um Psychic dele vai doer mais que um... De uma Gint. Ou baixar... Defense Drop é ótimo. Defense Drop por acaso é ótimo. Pau, ele não dá nada. Não dá não. What the hell? Eu não estou tipo, overleveled. Vou ter o problema com os PPs. Dos meus ataques, provavelmente. Vou ter problemas com os Pipis. Dewgong é mais rápido. Sim, senhora. Surf. Body Slam. Aqui é que eu tenho que... Aqui eu tenho que mudar. Aqui tem que aceitar. O Gordito está a ficar com um ponto de vida. Não tenho porquê arriscado. Agora. Este Pokémon aqui é mais rápido. Petal... Não é. Ok. Petal Dance. Mata isto e mata o Cloyster. Tipo... É mais do que... Mais do que safe. Ok. Está a correr bem, pessoal. Está a correr bem. Petal Dance. Já. A defesa especial do Cloyster é... Tipo... Não é negativa. Mas é muito perto disso. Ok. Estava tão preocupada. Eu não tenho porquê estar preocupada. Tenho quase a certeza que os Pipis vão ser... Vão ser... Vai ser preocupante. Mas... Quando faltarem Pipis... Faltaram Pipis. Hum... Peraí. Os Pokémon são... Os Pokémon são curados? Depois de... De cada batalha? Os Pipis... What the hell? Os Pokémon são completamente curados? Depois de... Esta é a nova? Esta é a nova? É porquê? É porque é a primeira vez que eu estou a fazer isto? Estão prontos para um showdown de Dragon Dance Wing Attack? Dragon Dance Wing Attack? Se é que eu preciso dar o Dragon Dance? Porque eu acho que não. Se é que eu preciso... Hitmonlee? Hitmonlee tem Fake Out? Ele tem nível 54. Ele ainda está mais fraco que o... What? Dragon Ray... Oh, eu não tenho Dragon Dance, por favor. Tenho Dragon Ray. Peraí, eu não tenho Dragon Dance? Eu jurava que tinha Dragon Dance. Oh, well. Minha bad. Minha bad. Fica para o... Geredos. Eu vou aqui ao Trimester. Trimester. Stone Edge. Já... Mais vale não arriscar. Já sabem. Mais vale não arriscar. Dar Bulldoze. Lá está. Não tem por que não dar One Shot. Se ele não tem Sturdy... O que o diabo? Eu quero dizer... A defesa dele é... Massiva. Pois, exato. Eu ia dizer... A defesa dele é... É massiva. Vamos dar aqui um Intimidate. Do... Do Geredos. Não... Não morrer para o... Do Quake dele. Exatamente. E aqui eu sou mais rápido. Waterfall. A defesa do Steelix, por acaso, é massiva. Vou dar cá. E mesmo assim... Oh my God. Ainda bem. Ele falhou. Ele falhou. Gustavo... Gustavo Berry. É a segunda vez... Que eu tenho que lidar com o Gustavo Berry. Neste jogo. Odeio Gustavo Berries. Gustavo Berry Steelix. Por que? Gustavo Berry. Gustavo Berry. God damn it. Ok. Aqui, isto pede vina, sabe? Isto é tipo um esforço de equipa. Mas não vamos deixar ninguém morrer. Super Power. Super Power. Baixa agora o ataque e a defesa. Boa. Boa. Seed Bomb. Se baixou a defesa, não tem por que não matar assim. Não matou-se. God damn it. God damn it. Ok. Não há Gustavo Berrys aqui. Ótimo. Não há Gustavo Berrys aqui. Tanto bem. Eat Monchon. Eat Monchon. Eat Monchon. Os Eat Monchon, por acaso, são bastante. Eat Monchon. Eat Monchon. Estamos a pedir... Um Dragon Knight com o seu Wing Attack. Ele tem Ice Punch. Tem Ice Punch. Pode dar aqui Ice Punch. Na boa. O Gordito... Ah não. O Gordito não pode entrar. Merlis. Tem Intimidate. Merlis tem Intimidate. É safe. É safe. É safe. É safe. E agora tem o Burn. Certo. Ele provavelmente vai usar Thunder Punch. Agora. Tem Ice Punch. Thunder Punch. Fire Punch. Yeah. Thunder Punch. Agora. Não há Paralysis. Wing Attack. Wing Attack não tem para que não matar. Certo. Ele é mais ofensivo. Eat Monchon é mais defensivo. My Champ. My Champ. Eu sei que sou mais rápido. Receio é não... Dar One Shot. Por isso. Ele provavelmente vai dar Stone Edge. Eu estou aqui... Dar Stone Edge. Miss. E ainda bem que dá Miss. Gordito. Eu acho... Acho... Tipo. Eu aqui... Eu não tenho porque não dar Water. Mas eu estou com o Burn. Eu ainda não usei a Rápidas. Não é? Eu vou a Vegetta. Porque ataques de luta aqui não vão fazer nada. Senão a Ninja não vai fazer nada. Ok. Battle Dance. Não tem porque não matar. É uma Champ. Ah. Citrus Berry. Também não deu assim tanto dano. Earthquake. Yeah. Earthquake não vai... Ok. Yeah. I played myself. Preciso de um Critical League. Ou não. Matou. Ok. Porque o primeiro... O primeiro tinha dado mais de metade. Mas com o Citrus Berry deixou ali tipo uma coisa... Tipo ficou ali tipo... Meio confuso. Ok. Oh boy. Ok. Não perdemos Pokémons aqui. Isso é o mais importante. Isto é Pokémons Fantasma, não é? Yeah. Nós a partir daqui... Eu não vou... Eu não vou inventar. É Dragon Dance Crunch. E acabou. A partir daqui... Não invento. Não invento. Não invento. Não invento. Wheezing. Oh pera. Isto é Poisons? Bro. What? Estou confuso. Por que um Wheezing? Por que um Wheezing? Ele não tem a habilidade do... Gas... Sludge Bomb. Oh gordinho. Sludge Bomb através. Este é mais rápido do nós. Zen Edwards. Vai dar... Metade? Praticamente... Deu um pouquinho mais de metade. Ou seja, o outro mata. Eu procuro um bocadinho com o Zen... É... Com o Black Sludge. Mas aqui mata. Oh meu... Foi... Sobreviveu com uma coisinha de nada. Yeah. Eu acho que vou precisar deste... 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 Deste amiguinho. Vou precisar aqui do gordito. Eu vou precisar aqui do gordito. Porque eu não confio em Wheezing. Wheezing... Começar a explodir. Tipo... A todo dia direito. Vou dar Body Slam. Critical Eat... Critical Eat Poison. Sempre bom de ver. Critical Eat Poison. Sempre bom de ver. E aqui está a Gengar. Como... Aqui está a Gengar. O que é que ele vai... O que é que ele vai fazer? Eu estou... Eu estou um bocado confuso. E um bocado preocupado. Um bocado confuso. E um bocado preocupado. Eu vou a Merlis. Focus Blast Gengar? Focus Blast Gengar? Eu quero dizer... Não é nada de novo. Thunderbolt. Deu one shot. Yikes. Thunderbolt Gengar. Deu one shot. É assim. É assim. Supostamente eu não poderia usar o Gyarados no resto do run. Mas... Se eles nos curam obrigatoriamente os pokémons. Vou tentar não usar o Gyarados. Tipo daqui para a frente. Vai ser difícil. Quando eu chegar ao... Tipo ao Lance. E tipo aos Dragões. Eu tenho mesmo que usar. Eu não sei lidar com este... Com este Gengar. Eu não sei lidar. Ele tem Levitate. Certo? Tem Thunderbolt. Por que? Por que é que tu tens Thunderbolt? Thunderbolt. Focus Blast. Thunderbolt Focus Blast. Isto deve dar mais de metade. Porque ele não tem muitas defesas. Não deu nem metade? Incrível. Estou... Estou... Insano. Absolutamente insano. Como é que o... Como é que o Gyarar tanca? Como é que o Gyarar tancau aquilo? Eu estou completamente... Estou completamente louco. Só pode. Até este... Brave Bird. Isto mata-me. Eu não tenho Dragon Dance agora. Tenho o Gordito. Eu acho que o Gengar não faz nada ao Vegeta. Só que o Vegeta também não faz nada ao Gengar. O Trimester definitivamente não faz nada ao Gengar. Não faz muito. Aqui é este. Eu venho aqui... Agora a este. Tentar dar um Slash. Vai dar Full Restore. Uau. Prova até chato. Prova até chato. Não estávamos a safarmos tão bem? Mandou um... Giga Drain. GIGA DRAIN! Dá-me um Criticalite, se a favor. Deixa-me... God damn it. 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 Um Giga Drain. Gengar com Thunderbolt. Brave Bird. Estás a tentar ler o quê? Isto é demasiado dano, meu. Oh, que graças. E é mais rápido do que eu. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Arbok... Eu vou dizer... Arbok não faz nada ao Vinasaur. Tenho aí na Focus. Arbok não faz nada ao Vinasaur. Porque eu já sou Poison. E eu vou aproveitar este momento para curar o Snorlax. Eu acho que o Snorlax vai ser, tipo... O melhor Pokémon aqui. Hyper Potion. No Gordito. Como é que eu chego aqui? Como é que o Poison Jab está a dar este dano? Come on. Antídoto. No Gordito. Poison Jab. Hyper Potion. No Vegetta. What the hell? Os Pokémons desta mulher estão um bocadinho para o Minado. Um bocadinho para o Minado. Um bocadinho. Só um bocadinho. Rocky Elma Tarbok. Oh my... Eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo. Rocky Elma Tarbok. Não deve dar muito aqui. Eu sou mais rápido. E isto mata. Não o Vanda o Intimidate. Isto mata. Mismakius. Mismakius. Aqui, supostamente, o Gordito entra. E espalha magia. Ela vai dar aqui, tipo, um Shadow Ball ou assim? Não? Shadow Ball? Ótimo. Eu diria que o Gordito tem Thunderbolt. Why? Why? Thunderbolt. Fantasminhas. Brincalhões com Thunderbolts. Ainda por cima, rápidos. Como o Gengar e a Mismakia. E a Mismakia. Deixe-me deem parálises agora. Estou bem. O Gordito é tipo o MVP. O Gordito está cá. Eu gosto muito do Elvore. Eu ia fazer Breed. E é um... Realmente bom. Focus Blast. E esqueci-me completamente do Focus Blast. Tu já fizeste o que tinhas a fazer. Já fizeste o que tinhas a fazer. Ok. O resto da equipa aí é curada. Tecnicamente o Gerdos e a Rapidash estão tipo com o Penalty. Por assim dizer. E o Gerdos tipo no próximo era incrível. O próximo é... O próximo é... O próximo é... Oh my God. O próximo é... O próximo é o Lance. Não? Eu vou com o Snorlax à frente. O Snorlax é o MVB. Eu quero um Snorlax perfeito. Vou fazer Breed. De Snorlax e Cenas. Snorlax é... Da Tits. Snorlax. Snorlax é o melhor aqui. Eu receio estar completamente lixado. Oh, Gerdos. Ele vem com o Gerdos à frente. Damn. Eu não devia ter vindo com... O Intimidate. Intimidate. Ele tem Ice Fang. Provavelmente. Não. Provavelmente. Uh. Vou dar agora. Uh. É isto que nós estamos a fazer. Os Readers. Os Readers. Ele vai dar... O que é? O Wing Attack? Fire Punch. Tem Fire Punch. Está certo. Está certo. Lá está. Eu preciso de usar o Gerdos nisto. Eu preciso de usar o Gerdos nisto. Ok. Eu tenho... Eu tenho Thick Fat. Eu tenho Thick Fat no... No Gordito. Fire Punch não tem... Para que dar muito nano. Não dá. Body Slam. Dragon Claw. Uh. Uh. Estamos a tancar? Estamos a tancar? Vou ter que usar uma Poçãozinha. Mas... E ele... Pá. Kingdra! Eeeeee... Eeeeee... Vamos a ter calma. Eu quero dar Hyper Potion. No Gordito. E ver o que é que ele faz. Desde que não me dê Poison. Acho que estou bem. Terceiro. Oh meu. Este Snorlax é tipo... A melhor Soda. A Snorlax é God. A Snorlax é... Que tan... Critical League. Tinha que ser. Tá bem. Body Slam. Vamos tentar paralisar. Vamos tentar paralisar. Também já tive a usar com... Com Amps. Paralas. E se retoma. Body Slam. Tira. Tira. Tira a Kingdra daqui. Oh my God. Venho... Oh... O Charizard. Eita-se. Ika. Ika. Vou dar Body Slam. Earthquake. Tenco bem. Tenco bem. Paralysis? Não. Ok. Não. Hyper Potion. Eu só posso usar mais dois. Aquilo diz que eu tenho... Dois Items Remaining. What? Um Item Remaining? Queres ver? Agora não posso usar mais Items durante a batalha. Queres ver? Olha agora. Um gajo já está aqui a sofrer de Handicap. Eia. Vem. Aerofacto. Pressure. Heavy Slam. Oh. Tem Boost. E há Power Earth. Idiota. E deu-me flinch. E deu-me flinch. Quebrão zoco. Quebrão zoco. Quebrão zoco. Error. É um Pokémon de rocha. Eu acho que chegou àquela altura fatídica de usar o Full Crystal. Mas este é o único que realmente eu tenho para lidar com o Herodacto. Que gordito. Earthquake. Só que saco o Heavy Slam Rock Slide. Não me dês flinch outra vez. Por favor. Obrigado. Não tem para que não matar, certo? God. god, 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 god. God. Ele gordito. Ele coadito. Aquatail. Temе sim. Você só precisa de um Parabasis... ... do Bodisfam. Preciso. Não dirje рисo. Tenho que ir ao Dragonite. Conseguimos cumprir nosso penal de não usar o Rapidash Algaradós. Basicamente. Outrage. Não tem. É o último Pokémon Outrage. Oh. Perfeito. Cumprimos o nosso Penalty. Não perdemos Pokémons com aqueles que utilizámos. Eu diria que agora já posso usar o Rapidashio Gerardas outra vez. Tendo cumprido, por assim dizer, o Penalty. Mas este... Oh. Este Snorlax. Oh meu Deus. Snorlax. A coisa mais divina de sempre. Vamos aqui ao ultimozinho. Vamos ao ultimozinho. E... Vou com o Gerardas à frente porque... Eu não sei se ele não vem com o Alakazam à frente. Se ele vier com o Alakazam à frente. Se o Alakazam tiver Thunderbolt. Que eu espero tudo. Tem Lifion à frente. Tem Lifion à frente. Eu vou-lhe dar Intimidate. O Lifion é técnico... É um Pokémon mais físico. Lif Blades e assim. Dou o Intimidate. Rapidash. Yeah. Ótimo. Intimidate. Vou com o Rapidash. Lif Blades. Yeah. Nós estamos bem aqui. Not very effective. Não há Criticase. E teve ali o Boostzinho de Jam. Ok. Lifion. Hyperia. Uh. Double Kick não vai dar muito dano. Isso eu sei. Está a pedir... Pronto. Isto está a pedir Vinasaur. Está a pedir Vinasaur. E não posso dar Petal Dance. Eu sei que a defesa dele é bruta. Mas eu tenho que usar Seapomp. Earthquake. Isso é muito dano. É muito dano. Eu vou arriscar já para ver. Vou ter que dar Petal Dance. Para garantir que dou One Shot. Tem que ser Petal Dance. Se ele a seguir for ao Charizard dele... Yeah. Um gajo aceita. Ele a seguir vai ao Charizard. Yeah. Mas este é o último. É o último. Vai dar Hurricane Charizard. Hurricane Charizard. Onde é que... Yeah. Temos que aceitar. Thunderbolt Charizard. Quando? Thunderbolt Charizard. Quando? Vou dar Dragon Dance. Ele vai dar Hurricane. Não... Tudo menos o Confusion. Eu não estou a ser egridir. Dando um... Um Critical Hit. Critical Hit. Primeiro. Como é que o Charizard é mais rápido do que eu? É... Estou... Estou confuso. Critical Hit. Toma lá. Critical Back. Toma o Critical Back. Vai dar o... Ah! O Geredos dele. Ele tem um Geredos. Ele tem um Geredos. Yeah. Triste. Eu acho que tenho que ir Balls Deep. Não é? Outrage. É Balls Deep Outrage. Não tem... Non tem... Não tem dano nenhum! Como é que eu não dei dano nenhum? Hummm... What the hell? How? How? What the... What the hell? Estou em estado de choque. Vou ter que ir ao meu gordito. O que é que eu não sei o que é que... Oh... Shit. Miss click. Bem, vou dar slash. Sou mais rápido. A questão é que eu não mato. Porque os meus IVs são uma bosta. Tudo é uma bosta. Yikes. Depois do miss click, eu queria ver tipo o speed. O speed aqui do meu bicho é 158. Para... 146... Não, 158 também. Ou seja, eu agora serei mais rápido. Se eu dei auto speed no anterior, tipo agora também dou. Mas eu tenho... Um... Dois... Tenho três pokémons. Eu tenho três pokémons. Jesus... Este cara não está a tancar ites. Que é uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Alá Kazan. Pronto. Eu aqui tenho... Sérias dúvidas. Sobre o que eu devo fazer. A Bia apetece me dar um Outrage incrível. Porque ele de maneira nenhuma sobrevive. Mas também... Tenho aqui o gordito para sobreviver. Eu não sei qual é que é o último pokémon dele. É lá para... Ou assim. Ok. Special Defense Drop. Tinha que ser... Tinha que ser... Special Defense Drop. Toma lá um Crunch. Não tens como... Sobreviver a isto. Tem como sobre... Ah, tem que focaçar. Ok. Ok. Não vou arriscar. Recover. Flame Charge. Eu dou Out Speed. Acho que não mata aqui. Porque o Flame Charge é um ataque fraco. Oh, não mata. Ok. Ótimo. Qual é que é o último? Pidgeot. Lapra. É o Pidgeot. Ok. Então eu acho que estou bem com isto. Zero quer aprender Dragon Dance. Obrigado. Obrigado. Vamos tirar o Dragon Rage. Ao nível 62. Bela maneira de acabar aqui a liga. Guardito. Ash. Eu tipo... Eu por um lado quero dar Hypnosis. Por outro lado simplesmente vou dar Flame Charge. Ver o que é que ele faz. Não dei muito dano. Não. Return. Life Orb. A ver. Full Restore. Ok. Full Restore. Toma lá. Falhei o Hypnosis. Yay. Ok. Agora bati. Tão bom. Tão bom. Falhar ataques. Dar aqui outro Flame Charge. Esperar que ele não acorde nos próximos dois turnos. Tá a dormir. Flame Charge. Critical Elite. Uh. Não acordes. Woke up. Não se pode ter coisas boas não. Não se pode ter coisas boas não. Não se pode ter coisas boas não. Life Orb. Well. Não és mais rápido que a Dragon Knight. Certo. Não és mais rápido. Isto foi. Isto foi. Isto foi esquisito. É. Esta batalha. Vou ser. Vou ser honesto. Muito. Muito esquisita. Eu não preciso dar Dragon Dance. Tendo aqui o Wing Attack. Agora estou. Estou bem. Não. Jesus. Elite Blade. Nem um Critical Elite me mata. Acho que eu. Wing Attack. Ok. Foi tudo. Muito esquisito. Eu. Tipo. Há certos movesets que eu acho tipo super esquisitos. Tecnicamente. Os dois MVP's. A Dragon Knight e o Snorlax. Mas o Snorlax. O Snorlax acho que foi tipo o MVP dos MVP's. Neste. Neste runzinho aqui. E já. Basicamente. Acabamos aqui o jogo. Não sei se vou precisar. 3500 Battle Points. For winning. Eu não sei. Para que é que servirão exatamente. Os Battle Points. Lá está. Eu estou. Estou a aprender. À medida que vou completando o jogo. Mas já. Não tivemos casualidades. Nas duas primeiras batalhas. Na terceira. Já perdemos dois. Mas que não utilizámos na quarta. Ou seja. Segundo os meus standards. Da que. Se um Pokémon morre. E não o podemos usar. Até conseguir o próximo Crashá. Por assim dizer. Lá está. Aqui nem ali de fora. Perdemos numa batalha. Não os podemos utilizar na batalha seguinte. Acho que cumprimos. Acho que para o desafio que eu me propus. A mim mesmo. Acho que. Cumpri. Bem. Para as próximas gerações. Eu acredito que agora. Tenha mais facilidade. Porque. Coisa com os Pokémons novos. Que eu apanhar. Vai ser definitivamente. Treinar. Os EVs. Deles. E. E. Tudo bem. Do you wish to skip the animation. Não. E. 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 O que eu me vou preocupar em fazer agora. Lá está. A próxima geração. Ou a próxima região. Para a qual vamos é. Xoto. Que acho que é tipo uma das. Regiões. Ou a região mais recente. Adicionada aqui. Ao jogo. Temos aqui. Temos jogado. 59 horas. 59 horas para fazer uma região. Com o pouco que eu jogo. Acho que. Ah. Está. Está bom. Aqui. Voltamos a casa. E. Agora. Nós. Basicamente. Nós. Basicamente. Uh. Pera. Eu tenho. Tenho que curar. Dá. Podes-me curar. Quick rest. Thank you. Thank you. E. Fazer o meu caminho. Para. Eu tenho que falar aqui alguma coisa com o professor. Posso falar alguma coisa com o professor. Podes ver o Pokédex. O Pokédex tem muitos poucos. Se eu me desse a outra Pokébola que ficou ali em cima. Eu agradecia. Quais é que são as mudanças notáveis? Eu sei que depois do oitavo ginásio. Depois do oitavo crachá. Lá está. Os pássaros andam aí a passear pelas routes. Podem ir a passear a qualquer momento. Ei. É o que é. Eu acho que agora. O que eu devo mesmo fazer. Fazer as ilhas provavelmente. Vou fazer as ilhas antes de ir para Joto. Acho que é o mais aceitável. Mas aproveitar que fizemos aí a primeira liga. Ou lá está. Numa próxima sessão. Fazer também aí o re-run dos ginásios. Será uma boa cena. By the way. By the way. Fazer aí o re-run dos ginásios. Sim. Talvez dar brida a alguns pokémons. Se eu conseguir arranjar aí. Dito. Ou assim. Ou. Não sei. Lá está. Existem várias. Várias possibilidades. Por. Por agora. Terminar esta sessãozinha. Já fizemos muita. Muita coisa. Eu sou o Movemaster do Kanto. Ok. Movemaster. Oh boy. O que é que eu quero aqui? Dual Shop. Cost. 2 Red Shards. 1 Dragon Fang. Volt Tackle. Damn son. Damn son. Ok. Lá está. Coisas que eu posso fazer. Fazer as ilhas. Na próxima sessão. E também. Fazer o re-run. Aí. Dos ginásios. Na próxima sessão. Mas. Por agora. Espero que. Tenham gostado. Da aventura. Acho que foi um desafio. Lá está. Decentemente feito. E. Com isso. Eu vejo. Na próxima sessãozinha. Até lá. Muito obrigado pelo apoio. Tchau.